Cevador pra pescar é Tilapia, Piapara, Piauçu. Venha com a gente, vamos ver como é que faz isso daqui. Pra fazer isso daqui, você vai precisar dos seguintes materiais, tampinha de pia, se encontre o mercado, você vai precisar de duas dessas. Uma vareta, pode ser canudo de alumínio, isso aqui pode ser de plástico, mas eu achei de alumínio que tava mais fácil, consegui achar de alumínio, então eu fiz de alumínio. Beleza? Isso aqui é uma boia de rede, o pessoal usa pra pôr na rede essas boias aqui, essa aqui é a número 3, tá, se quiser uma referência aqui é a número 3, isso aqui é finalizador de cabo, né, você põe aqui, maceta ele e você prende o cabo, tá, acho que a gente vai precisar de dois, dois esse aqui ó, beleza? Um girador triplo, giradorzinho triplo e uma linha de nylon, tá, pra gente usar aí pra finalizar, beleza? Beleza? É, essa aqui eu tô usando um nylon 0,090, mas pode ser o nylon mais fino, tá. Então o primeiro passo vai ser tirar essa tampinha aqui ó, tá, é bem, é só você puxar que ela sai ó. Você reserva isso aqui, isso aqui você pode deixar de canto, você não vai usar. Aí você põe aqui ó, também ó, isso aqui você reserva, isso aqui você reserva, beleza? Depois que você tirou, é, o que que você vai fazer? Você vai furar essa tampa aqui, tá, é, mas fura num buraco corrente com esse aqui. É, essa peça tava aqui assim né, então você vai ter que cortar ela, ó, eu cortei ela, vai cortar duas, beleza? Aí qual que é o próximo passo? Você pega a varetinha aqui ó, você tem que pôr ela com essa parte aqui pra baixo, tá vendo? Aí você vem aqui, colocou aqui ó, aí o que você vai fazer? Você vai pôr essa peça aqui assim ó, certo? E vai apertar ela aqui, faz umas duas marcação nela e já tá bom. Beleza? Aí você vem com a tampinha aqui ó, ela vai encaixar certinho lá ó, que tá pronto. Certo? Aí você vai vir com essa aqui e pôr aqui em cima. E esse aqui do mesmo modo, você vai pôr aqui, então você vem aqui ó, passou. Aí você vem aqui ó, encaixa aqui embaixo que desencaixou, certo? E desce aqui ó, travar a boia e a linha que amarra né, como é que a gente vai fazer isso? Pegar essa pecinha e vai colocar aqui ó, beleza? Colocou aqui? Aí você vai vir com a boia aqui assim ó, e vai medir ó, certo? Ela vai ficar mais ou menos aqui ó, beleza? Aí você vem com a linha, você vai pegar essa peça aqui ó, e vai pôr ela aqui ó, com a parte menor pra baixo, certo? Deixa eu te cortar essa ponta da linha aqui, você vai passar aqui. Aí a linha você vai fazer o que? Você vai passar aqui, aqui, passei na boia, passei aqui. Aí você vai passar aqui, certo? Aí você vai pôr aqui ó, certo? Passou aqui, passou aqui. Ok? Deixa aqui esticado, encaixou aqui dentro. O que você vai fazer? Você vai medir aqui ó, a distancia da boia onde ela vai ficar. Lembrando que ela tem que ter um espacinho pra ela abrir aqui ó, né? Então, aqui ficou bom. Já abre um pouquinho, então fechou. A gente vai travar aqui. É bem com o alicate aqui, e trava essa peça aqui ó. Correndo, pode correr. Pode fazer bastante marcação. Tá? Cuida pra não cortar. E beleza. Bateu, parou de correr, parou. Aí você vem aqui ó, dá um nó. Um nó cego com quatro voltas. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Dá uma lubrificada, pra não queimar a linha. Puxa com o alicate, pra ter certeza que vai fechar o nó todo. E corta. Puxou. Puxou. Beleza? Aí, você vem aqui ó, e faz o que? O que que eu gosto de fazer? Dá uma afundadinha aqui ó. Dá uma socadinha dele pra ele ficar dentro do isopor. Essa peça azul é perfumaria. Que isso vai poder ficar mais bonito. Tá? Mas se você quiser, você não precisa pôr. Ok? Aí aqui ó, tá fechado. Beleza? Aí se você pôr a seve, você abre aqui. Põe a seve aqui dentro. Fecha. E fecha aqui. Beleza? A na linha, o que que eu costumo fazer? Né? É, eu deixo normalmente um palmo. Atrapalha, ó. Que você tem que fazer um chicote muito comprido. Né? Então eu deixo mais ou menos aqui uns vinte centímetros. Pra amarrar aqui ó. Ok? Aí eu corto aqui. Eu uso esse girador triplo aqui ó. Ok? Aí eu amarro ainda aqui. Dou uma lubrificada. Puxo com alicate. Beleza. Corto. E tá pronto. Aí aqui ó, amarro a linha principal. Que sai do molinete, carretilha ou da própria vara de bambu. Que isso aqui dá pra usar com vara de bambu. Pra quem não sabe. E eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a fazer a seva. O trato. Um jeito que eu faço aí. Uma seva aí no modo turbo aí. Que é o que me faz bastante resultado até no inverno. Beleza? Eu vou colocar na balança aqui pra vocês verem quanto tá pesando ele. Ele ficou com cinquenta e duas gramas. Tá super leve. Então quando eu colocar a seva aí. Ele pode ser que chegue até uns. Uns cem. Cem gramas. E já tá num bom. Um bom peso pra arremessar até menos. Beleza? Então peço pra vocês compartilhem esse vídeo aí galera. Bora pescar. Tchau.